da presidência destacada. Obrigada, presidente. A região da Costa Verde, toda a Baixada Fluminense, todo mundo sofrendo muito com as chuvas no Rio de Janeiro. Mais do que com as chuvas, mas com a falta de gestão de várias prefeituras que não cumprem as prevenções devidas da lei. Senhor presidente, eu me inscrevi porque há mais de três anos a gente tem dito que o Brasil não vive em normalidade democrática. E não vive mesmo muitas violações à Constituição, muitas agressões às instituições da República, muitas atitudes do chefe de Estado contra os instrumentos democráticos do país. E o pior é que os seus filhos, os filhos do presidente Bolsonaro, o copiam. E, particularmente, um que eu falo aqui o nome, o deputado Eduardo Bolsonaro, o faz ipsiliteri. Não só agride o Supremo Tribunal Federal, como repete as palavras do pai, elogiando os instrumentos da ditadura militar. O AI-5 elogia torturadores, como o pai aqui o fez, elogiando o torturador Bilante Ustra, mas também agride e fere os torturados e seus familiares. E agora, esses dias, o senhor deputado Eduardo Bolsonaro agrediu a jornalista Miriam Leitão, debochando, zombando, ferindo a sua história como torturada que foi pela ditadura militar. Quero aqui dizer que é inaceitável que essas atitudes continuem, principalmente pela história que teve o Brasil. O Brasil perdeu muitas vidas. O nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, perdeu muitos dos seus heróis, dos seus militantes, dos seus lutadores. democratas brasileiros perderam suas vidas, socialistas, comunistas, estudantes, mulheres e homens lutando por liberdade contra a ditadura militar. E, nesse momento, o PCdoB entra com uma ação no Conselho de Ética da Casa contra o deputado Eduardo Bolsonaro. E já não é a primeira vez. E esse Conselho precisa reagir, porque não é possível que a gente continue aturando atitudes deste tipo contra a Constituição brasileira. E, mais uma vez, quero elogiar o jornalista Jamil Chade, que, junto com entidades, reagem a esse tipo de atitudes do senhor deputado Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Desculpe o ato falha, porque são idênticos nessa questão. E peço 30 segundos, presidente, para ler aqui dois parágrafos da carta do senhor Jamil Chade ao deputado, que ele diz, nos últimos dias o senhor zombou de alguém que foi alvo de tortura promovida pelo Estado numa prisão durante a ditadura militar. Não foi a primeira vez que sentimos nojo da subsanidade do seu clã. Mas, muito além de provocar repúdio ou asco, o que o senhor fez foi uma violação das obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. E muitas delas ratificadas pelo Congresso, do qual o senhor faz parte. Uma das obrigações que o Estado assumiu foi dar garantias de que ato dos anos de chumbo não volta a ocorrer. O seu discurso, porém, legitima e habilita aqueles que desejam cometer novas violações. E não é a única obrigação violada. Com tal postura, o senhor sinaliza sinaliza que o Estado deve renunciar ao dever de prevenir futuras violações de direitos humanos, entre elas a tortura. Por isso, o senhor Bolsonaro não pode se reeleger. Chega. Basta. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Jandira Feghali. Com a palavra, deputada, Perpetua Almeida, PC do B, do Estado do Acre. Deputado Jones Moura, PSD do Estado do Rio de Janeiro.